E agora, em representação do IAD, Alessandro Luliano com o projeto Berlinetta. Um projeto saboroso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está-se a ouvir? Está. Ok. Falta esta parte. Como já foi dito aqui, o meu nome é Alessandro Luliano. Quero agradecer desde já o convite do IAD e da Universidade Europeia. Isto ontem me parecia muito mais fácil ao espelho, na casa de banho, a apresentar. Mas hoje trago-vos aqui uma pequena comparação, digamos assim, como eu me senti há três anos atrás, antes de entrar para o IAD. Eu comecei a minha formação um bocadinho mais tarde. Tenho 35 anos, portanto entrei na faculdade há três anos. E senti-me aqui como esta personagem, o Darth Vader. Ele foi escravo em criança, ele nunca conheceu o pai. Perdeu a mãe, a sua mulher, os seus filhos, as suas pernas e braços. Tem 95% do seu corpo queimado e um sistema de respiração artificial que permite que continue vivo. Mesmo assim ele conquistou a galáxia. E tu? Qual é a tua desculpa? Isto foi o que eu pensei. Durante anos sempre pensei em ser empreendedor, sempre pensei em ter negócios. Tive alguns pequenos negócios, mas as coisas nunca resultaram. Realmente nós temos que tentar várias vezes nesta área. Nem sempre há a primeira, nem sempre é a primeira. Vou-vos contar um bocadinho da minha história de início. Portanto, como vos disse anteriormente, entrei para o IAD. Queria ser empreendedor, mas tinha falado com a Ângela, a minha mulher, que hoje está ali sentada. E ela dizia-me, está bem, Alexandre, tu queres ser empreendedor, mas tu tens de ter alguma formação. Tens de ter alguma formação e tens de ser diferente. Porque é assim, com a concorrência que hoje existe no mercado, é difícil. Portanto, temos jovens com 20, 21 anos, com muita formação e não iria abrir um negócio apenas para ser mais um merceeiro com um lápis em cima da orelha. Não desfazendo esse tipo de negócio, porque o meu negócio é um negócio de produto simples. Portanto, eu fiquei-me no ponto de venda. Utilizei o street food como lançamento. E hoje, temos tido algum sucesso. Estamos há quase um ano no mercado. Fazemos amanhã... Amanhã não, peço desculpa. Daqui a quatro dias, um ano, começámos, lançámos-nos na Phil Outlet. E este verão, passámos o verão ao pé da praia, na costa da Caparica, com vista para o mar. O que para nós é excelente. Já vendemos alguns milhares de bolas de Berlim, o que é bom. É um projeto simples e pensamos, portanto, dentro de alguns meses, teremos um novo ponto de venda. E agora vou-vos passar um bocadinho mais à frente. Eu tinha aqui preparado uma coisa. A história, a formação e tudo mais. Mas eu acho que vou passar já à apresentação da Berlinetta. E o que é que nós fazemos? Nós não somos só um projeto street food. Nós também fazemos outras coisas, como algumas ações empresariais, que já temos no nosso portfólio. Direct mail, ações de charme, ações motivacionais. Bolos de aniversário e especialidades. Catering e animação. Entregas personalizadas. E temos um hack de mobilidade, que já vos vou apresentar de seguida. Onde temos tentado evoluir de uma maneira difícil, porque todo o investimento foi feito por nós. Teve que ser faseado. Portanto, ou seja, não pedimos nenhum financiamento. E achámos que não o deveríamos fazer porque era perigoso. É como vos digo, eu já tenho 35 anos. Portanto, pedir um financiamento nesta altura para iniciar um negócio pode ser arriscado. Utilizei também o meu projeto para avançar. Ou seja, eu para iniciar agora uma nova atividade, portanto, tenho outra atividade profissional. E para iniciar uma nova atividade na área do marketing e da publicidade, que foi a licenciatura que eu tirei no IAD, seria difícil. Então, disse assim, bem, vou criar o meu próprio projeto e vou eu fazer as coisas que gostaria de fazer com os outros. E foi assim. Portanto, o produto são as bolas de Berlim. As melhores bolas de Berlim de Portugal. Nós não queremos neste momento, não pensamos em internacionalizar. Ainda não pensamos em internacionalizar. O nosso objetivo é estar no mercado em Portugal. Temos um ponto de venda, ter dois, ter três, ter quatro no máximo. Também não queremos trabalhar para o resto da vida 20 horas, não é? Estes primeiros 10 anos, talvez, daqui a uns tempos também nos temos de dedicar à família. E temos que pensar nisso. Realmente, o nosso produto, nós tivemos três meses à procura do produto ideal, do parceiro ideal. Não somos nós que fabricamos, não temos nenhuma receita especial. Apenas pagamos por um produto melhor. Ou seja, não fazemos com que o nosso fornecedor tenha que poupar nos ingredientes do nosso produto. E, portanto, por isso, pagamos um pouco mais e temos a receita original, tradicional, com os ingredientes necessários para tornar a nossa bola de Berlim uma bola saborosa, digamos assim, e que as pessoas gostam. Este ano posso-vos dizer que foi engraçado, porque a berlineta, na costa da Caparica, aparecia à Torre do Lei, toda a gente fotografava. Tínhamos imensos estrangeiros, toda a gente nos congratulava. Tínhamos imensas filas, o que era muito engraçado e isto torna-nos felizes, porque realmente as coisas resultam. Portanto, o conceito de street food é muito simples. Estamos ali, somos uma AP50. No início, quando começámos, não havia muitas motas, havia alguns projetos de street food. Hoje em dia penso que se tornou numa indústria, uma indústria grande. Já existem cerca de 200 projetos na rua. Para isto também tem que haver uma certa receptividade por parte das câmaras, para que possam, assim, também ajudar-nos a avançar neste sentido. Mas também é muito importante a escolha do produto em si. Nós somos um monoproduto, não só pela facilidade de gestão, portanto, eu sou um principiante nesta área e quis iniciar com um monoproduto exatamente por causa disso, porque é uma gestão diferente. E também, neste sentido, na burocracia, haver uma abertura. Já começa a haver uma certa abertura, mas continua um pouco difícil de aparecermos e de estarmos presentes. Como vos disse anteriormente, nós não vendemos só bolas berlina-berlineta. Nós também associamos. A berlineta é um momento, é um momento de praia. A berlineta já estivemos aqui presentes muitas vezes no LX Factory e ao domingo no LX Market, onde as pessoas também ficavam bastante satisfeitas. É um guilty pleasure, sem dúvida. É aquele momento que a pessoa tem que teve seis dias de dieta e ao sétimo vai provar, vai tirar aquele bocadinho para ela para não estar a pensar em todas as restrições que nós temos na nossa vida. Portanto, nós atribuímos nomes às nossas motas e ao nosso carro, que vocês já vão ver a seguir. Portanto, a AB50MMI, esta é a Lisette, é uma mota de 1979. Eu estive este ano, até este ano, no IAD, quando terminei o curso e com certeza que a virou muitas vezes à porta do IAD. Alterámo-la, mandámo-la pintar e, portanto, vai servir para a estratégia de entregas. Nós já fazemos entregas a empresas, portanto, a nível pessoal também a casas e ela vai servir exatamente para isso. neste sentido, também serve para criar no ponto de venda algum ambiente. Ou seja, nós não aparecemos muitas vezes só com a Berlinetta, também tentamos criar um ambiente à volta do nosso ponto de venda. Estes são os nossos três veículos, a Lisette, a Lígia e a Mimi. Inicialmente, começámos presentes na costa da Caparica com a Berlinetta, só. E hoje em dia temos um layout diferente, estamos assim presentes, muito simples. Muito simples, parece, mas isto tem tudo uma logística muito grande, como devem calcular, nós temos que chegar. É a tradicional venda abulante, hoje, street food. Temos outros cuidados, temos higiene e segurança alimentar, utilizamos produtos específicos, temos refrigeração. E um dos nossos objetivos é realmente melhorar a venda deste produto nas praias, mas não só, também trazer um bocadinho deste produto para a cidade e para as empresas. E aqueles momentos que são necessários, lá está, sonhar. Porque não estar na empresa e sonhar a comer uma bela bola de Berlim e imaginar que está na praia. Isto aqui foi na Phil, faz parte do nosso portfólio. Já foi a BTL, estivemos na BTL, presentes. Nós temos o Berlinetta Friends, que faz parte das nossas redes sociais. Nós trabalhamos com duas redes sociais, que será, portanto, é o Facebook e o Instagram. Neste momento estamos a querer ampliar, mas tem sido complicado. Portanto, a Berlinetta sou eu. Conseguimos ter uma equipa de quatro pessoas no verão. Neste momento, a equipa reduziu um bocadinho, porque não temos tanto trabalho, é normal. Também tirámos umas férias, mas ficamos muito contentes por poder dar quatro postos de trabalho a quatro pessoas, a quatro estudantes, que realmente nem tínhamos pensado que isso acontecesse no futuro, porque quando começou era eu que realmente fazia o trabalho todo. Isto foram algumas ações que nós fizemos. Já faz parte do nosso portfólio, a Fundação EDP, onde nos convidaram várias vezes. A Credibon, que hoje em dia é a nossa parçada, lançou uma campanha relacionada com créditos pessoais, que permite as pessoas, com uma taxa de juros baixa, que permite as pessoas tentarem investir. Ou seja, nem sempre nós queremos comprar um carro novo ou uma casa nova. O meu sonho sempre foi ter um negócio. E é para isso que eu batalho todos os dias. A guerra não é fácil, mas estamos cá. Tivemos também algumas ações internas para nós, com várias promotoras também, onde personalizámos o packaging das nossas bolas de Berlim. E, portanto, tentamos ao máximo ter uma imagem clean e que chama a atenção, digamos assim. Esta é a nossa equipa. Tive muita sorte na equipa que trabalhei. Realmente todas as pessoas nos diziam É pá, isso de ter pessoas a trabalhar connosco, é tudo muito complicado. Alexandre, tu vais começar um negócio na crise. Alexandre, tu tens um trabalho. Alexandre, 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 Alexandre. Eu não ouço ninguém. Eu sigo em frente. Tenho muito orgulho naquilo que faço. Ah, o senhor dos anéis, eu sou o senhor das bolas. E... Brincadeira. E, portanto, normalmente não aponto o dedo a ninguém a dizer Ah, aquele senhor vende bolas, ou aquele senhor faz isto, ou faz aquilo. Não. Eu acho que vocês, como jovens empreendedores, devem começar pelas paredes e não pelo telhado. Devem experimentar mercados, devem experimentar feiras, querem lançar isto relacionado com o produto. Devem testar o vosso produto no mercado, devem sentir o cliente. Porque tentarem construir as coisas cá em cima é muito mais difícil. E se ficaram com água na boca, nós hoje temos uma oferta por parte da Europeia e do IAD. A oferta das nossas miniaturas de bolas de Berlim. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. E se esta apresentação era saborosa, a seguinte também não é menos saborosa e potencialmente boa para refrescar a garganta. Obrigado. Obrigado.